Toque de cabeça do Luiz Fabiano, brigou o Jean, puxou pro gol! O time do São Paulo, bola do Carlos Alberto pro Luiz Fabiano, olha o Ricardinho, olha o Luiz Fabiano, olha o Diego! O Tardelli encontrar o gol de Derbley. Batendo o Diego, feito! Leonardo, vem mais cruzamento pra dentro da área, Kaká, ainda ele se aproveitou com o Diego! Elemento surpresa, rolou bem pro Fábio Simplício, olha o terceiro gol, Maurício pegou! Gol! Direito cobrou, Rubinho, olha a chance do São Paulo! Gol! Diego Tardelli invade a área, bate forte, e é o empate do São Paulo! Do primeiro tempo, mas a grande foi o primeiro tempo que, não, esse foi um belo gol, né? Na Inglaterra, Diego Tardelli vai empatar o jogo de novo. Neri dribla o goleiro e cruza para Diego Tardelli tocar de cabeça. Souza... Bola tocada no meio pro Diego Tardelli, arriscou um chute, o Tardelli! Estragar a festa. Aos 15 minutos, Diego Tardelli fez 1x0. Há uns 11 minutos do primeiro tempo, Diego Tardelli ganhou de Fabiano Heller e chutou no canto. Bi e Jean rola para Diego Tardelli fazer 1x0 sobre o União Barbarino. Escanteio na esquerda e o goleiro Eduardo Martini falha. Diego Tardelli empata. Cidade, contra-ataque de Diego Tardelli. 3x2. Tardelli aos 30. Deu outro para Tardelli marcar. Marcelo Pitol, Spalme e Diego Tardelli marcam golaço. São Paulo 2x0. Tardelli avançou na área do Vitória e chutou sem chances para o goleiro Juninho. 1x0 no tempo, Diego Tardelli ampliou o placar. 3x0. Cicinho. Colocou lá dentro. Do Cicinho que vem também jogando muito bem a finalização do Tardelli. E aí o destaque do lance é o Diego Tardelli. E soltou a bomba e venceu o lance. Diego Tardelli mostrou que continua em boa fase. Pois é o próprio Diego Tardelli que recebe de Júnior e marca sem chance. Cobrança do Júnior. Na primeira trave, o desvio. Diego Tardelli pode marcar o seu primeiro gol contra o Palmeiras. Diego Tardelli bateu. Gol. Saiu dele. Olha o terceiro. Tardelli. Agora é o décimo do Tardelli. Tardelli para a bola. Bateu. É gol. Gol. Completamente sumido no jogo o Danilo. Olha o cruzamento. Toque de cabeça. Gol. E no rebote do goleiro Júlio César e da trave a bola sobra para Diego Tardelli. E Diego Tardelli de cabeça faz 3x1. Defendeu. Largou o goleiro. Tira de novo. Voltou. Bateu. Tardelli. Gol. Obrigou pelo rebote. Tocou para Danilo. No comando para Tardelli. Entrou. Bateu. É gol. E que vai. Para o ataque. Diego Tardelli. Cortou para o meio. Bateu para o gol. Tardelli tabela com Souza. Deixa o zagueiro no chão e faz um belo gol. A bobeira da zaga do Grêmio. 2 a 0. Diego Tardelli.